Linha Internacional Donald Trump e Joe Biden dominam as primárias dos Estados Unidos na chamada superterça. O candidato republicano venceu em 13 dos 15 estados possíveis. Já o nome dos democratas levou 14. Com as vitórias de ontem, Joe Biden tem 943 delegados democratas, de 1.968 necessários. Já Donald Trump conquistou 837 dos 1.215 obrigatórios para confirmar a candidatura. O estado de Utah tem tido problemas para homologar os resultados e ainda não concluiu a apuração. Há pouco menos de oito meses das eleições dos Estados Unidos, as campanhas já trocaram ataques. Do lado democrata, Biden disse que Trump estava determinado em destruir a democracia. O gabinete do partido afirmou que o atual presidente protege as liberdades fundamentais, enquanto a campanha republicana busca vingança. Já Donald Trump classificou Biden como o pior presidente da história e culpou os imigrantes, que vêm de lugares muito ruins pelos crimes nas cidades do país. O ex-presidente americano também disse que as pessoas que entram ilegalmente nos Estados Unidos estão envenenando o sangue americano. A ideia de excluir grupos indesejáveis da sociedade, conhecida como Eugenia, era defendida pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo com o favoritismo, os dois candidatos tiveram derrotas na superterça. Biden foi superado na Samoa Americana por Jason Palmer. Já Trump perdeu no estado de Vermont para Nick Halley. A candidata republicana tem sido pressionada a deixar a campanha após ter conquistado apenas 69 delegados até o momento. Bandeirante e 717.